Fortemente armados e em plena luz do dia, bandidos invadem um banco e levam arma do segurança da agência. 4h13 foi exatamente o horário que a quadrilha agiu. A polícia trabalha com a hipótese que pelo menos seis integrantes tenham participado desse crime. Tudo foi registrado pelas câmeras de monitoramento. Veja comigo. São 4h13 quando a quadrilha chega ao banco, em plena luz do dia. A agência já estava fechada, mas aparentemente ainda havia alguns clientes lá dentro. Os bandidos entram encapuzados e armados. Um deles está com uma arma longa de grosso calibre. Um outro assaltante quebra a vidraça com uma marreta para ter acesso ao interior do banco. Os criminosos não conseguiram roubar o dinheiro que queriam, mas fugiram levando a arma de um vigilante. A ação levou menos de um minuto e foi gravada pelo sistema de monitoramento da agência bancária. Pelo menos quatro bandidos participaram da ação, mas há a suspeita de um quinto que estaria dentro de um carro preto parado aqui na frente da agência, aguardando os criminosos. Depois da ação, os bandidos teriam entrado nesse carro e todos fugindo nesta direção. A polícia ainda recebeu a informação de uma caminhonete bege que estaria dando cobertura para a quadrilha. Várias equipes do FAO e do primeiro BAEP fizeram buscas em toda a região, mas por enquanto ninguém foi preso. A polícia civil já abre o inquérito e investiga o caso. Portanto, a polícia já tem algumas imagens que estão sendo periciadas e está buscando novas imagens exatamente para tentar algum ponto mais importante que possa trazer uma linha de investigação consistente nesse caso.